Hoje eu estou gravando esse vídeo com o intuito de complementar as informações trazidas no vídeo anterior. Esse vídeo aqui em cima, onde eu trago informações sobre a luz da gestão acesa e sobre aquela mensagem inconveniente no painel da Fiat Toro para verificar o motor. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, eu peço que curtam o vídeo, é um gesto pequeno da parte de vocês, mas que ajuda muito o canal, certo? Vamos lá. Eu tinha trazido no vídeo do Dario, se você é do canal, você já conhece, se você está chegando agora, procura no canal para assistir sobre o que eu fiz no carro para que a luz da gestão apagasse e para que saísse aquela mensagem de verificar o motor no painel da Fiat Toro. E de fato, fui na concessionária, fui muito bem atendido, eles realizaram o serviço e trocaram três sensores da Fiat Toro. Rodei com o carro aí aproximadamente cinco dias e a luz da gestão voltou a acender. Pois bem, quando a luz da gestão voltou a acender, eu levei imediatamente na concessionária. Chegando lá, eles pegaram o carro para análise, passaram o computador e mais uma vez deu a informação de que o problema poderia ser no combustível ruim, ou seja, no diesel ruim. Mas já sabendo que essa informação tinha chegado em outras oportunidades, eu sabia que o problema, que o buraco era mais embaixo. Enfim, ficaram com o carro para averiguação e peguei na semana passada. Vou trazer aqui informações atualizadas. Essa Fiat Toro Vulcano, a Fiat Toro Diesel na realidade, ela possui quatro sensores. Eu tinha trocado três e o problema era no quarto sensor. Vou narrar agora os serviços que foram feitos e se eu gastei algum valor. Fica aí para acompanhar. Só lembrando que eu já tinha trocado três sensores nesse carro. Os sensores da entrada do catalisador, da saída do catalisador e o sensor da saída do filtro de partículas, também conhecido como saída do PDF. Pois bem, quando eu cheguei lá, foi verificado que o quarto sensor, dessa vez o sensor de entrada do filtro de partícula, tinha dado problema. Então, esse sensor de entrada do filtro de partícula, ele fica no local de difícil acesso no carro. Ele fica próximo ao compressor do ar-condicionado. Se você não sabe, assim como eu não sabia, fica aí o registro para você eventualmente levar no seu mecânico ou levar até na concessionária. Eu sugiro que você aguarde o diagnóstico deles. Mas se você, por alguma razão, puder interagir, você já sabe que vai ser mais ou menos nisso. Registrando também que os sensores da entrada do catalisador e da saída do catalisador, ele fica na parte superior frontal. Ou seja, você abre o capu, já fica naquela parte da frente. Pois bem, trocaram o sensor da entrada do filtro de partículas da entrada do PDF, que estava com defeito. E o carro apagou a luz da ejeção e apagou a mensagem de verificar motor. Hugo, gastasse quanto com isso? Para todas as trocas de sensores, eu fiz na garantia. Entretanto, quando chegou nessa especificamente, o sensor da entrada do PDF, eles perceberam que tinha um defeito. Assim, eles diagnosticaram a peça com um defeito. E me cobraram, inicialmente, R$ 1.650,00 na concessionária. Eu fui ver, em oficinas paralelas, um sensor desse porte custaria aproximadamente R$ 400,00, R$ 500,00. O carro está na garantia. Para não deixar de fazer o serviço na concessionária, eu cheguei no consenso com o gerente da oficina, da italiana. E ele me deu um desconto, e esse sensor ficou no valor de R$ 1.250,00. Vou deixar a nota aqui em cima, para vocês visualizarem. Então, se você tem uma Fiat Toro, apenas atualizando, pode ser que o seu problema de luz de injeção acesa e da mensagem de verificar motor, seja sanado com a troca dos quatro sensores. A entrada do catalisador, a saída do catalisador, a entrada do filtro de partícula e a saída do filtro de partícula. Lembrando, o sensor da entrada e de saída do catalisador fica na parte da frente do carro, na parte superior. Assim que você abre o capu, você já se depara com esses dois sensores, certo? Ah, Hugo, eu não consigo visualizar quais são esses sensores. Você, assim como eu, pode não enxergar de cara, mas a pessoa que é mecânica, ela vai achar facilmente, acredite nisso. E o sensor de entrada e de saída do filtro de partícula, também conhecido como PDF, você vai encontrar próximo ao compressor do ar-condicionado. O mecânico da Fiat me disse que para retirada desse sensor, é de difícil acesso, porque tem que tirar o para-choque, enfim. É toda uma mão de obra. Então, galerinha, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha complementado. Essa dúvida estava pendente, porque muita gente perguntava, e aí, Hugo, apagou de vez a luz de ajeção, a mensagem do verificar motor, saiu do painel. Tinha saído, mas como voltou, eu me senti na obrigação de gravar um vídeo, atualizando-os dessa informação, beleza? Se curtiu o conteúdo, mete o like e até o próximo vídeo, valeu?